E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra vocês, falar pra vocês Me seguirem no Twitter, então no Twitter faz tempo já Já tem uns 450 seguidores Ué, um já voltaram aqui Aidenzy voltou Então beleza, aqui que eu não costumo Postar onde é que eu vou gravar e tal Mas eu vou começar a postar pra caramba Então segue lá no Twitter Tá bem aqui no canto aqui ó Arrobaozzyjr, mas na descrição eu sempre Coloco lá Contato, Twitter, Skype, essas coisas Aí, tão ligado? Mas é isso, segue lá no Twitter Pra gente conversar e tal, essas coisas lá E não sei o que lá, mas é isso, valeu Falou, foi E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui jogando mais um survival games Na Hypixel Então vou pegar alguma coisa aqui Não peguei nada de boa, volta Tá, então beleza, essa skin aqui é minha Mas eu não vou mudar Eu tava querendo mudar a skin Mas não, vou deixar a mesma Que a mesma tá mais legal A pretinha lá A skin pretinha Porque tá mais legal Esse aqui não ficou tão legal Não, não tento curtir Nem eu mesmo curti Tá ligado? Ah não, eu preciso de um machado Caraca, estou Ah Magalha Depois dessa atualização Agora a gente pode mexer no baú Quando tiver agachado, tá ligado? É uma coisa boa Porque Tipo, tu quer mexer E se esconder Ah não Uh Por favor, não Beleza Beleza Ai caramba Meu coração bateu muito forte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar esse cara aqui Mano, eu tô muito ruim em splint Pessoal Eu tô muito ruim em splint Caraca, mano Eu tô muito ruim em splint Na moral Eu acho que eu vou migrar Pra aquela mirinha lá Se é que vocês estão migrados Ligado Caraca, velho Bom, rende show Que beleza Vamos pegar um arco Pra gente ficar Muito louco Opa, opa Ei, vem cá, vem cá Você não vai embora assim Você não vai embora assim Não, você não vai embora não Isso Vou já pegar um arco aqui Deixa eu ajeitar o inventário Tá tudo coisado Tudo Pra lá e pra aqui As coisas não pode assim não Pronto, agora ficou mais organizado Eu botei aqui no final Não botei não Já tava, né Mas aí eu ia colocar Pra ver quantas flashes eu tenho Pra não ficar Coisando assim Não tenho Então deixa eu Já tenho, quer dizer Ah não O Chucks tá bugado pra ali Com certeza vai ficar Cara invisível no final No final da partida Mas de boa Ok Ah já tenho Meu Deus Sou burro Vai ficar for iron Opa GFF Eu tinha um machado Só que não tinha pego Comida Comida é bala Comida é bala Nossa Cês viram ali Eu acertei o moleque Não acertei pra ver Que eu cortei Porque minha mãe chamou Pra não poder Apagar o fogo Na moral Ela acertei Eu tô ali É moleque Tu vem mesmo Caralho Esse é o bichão Ô louco Ô louco Ô louco Combi Mas não pode Caramba Volta no vácuo Vácuo Seu filho Esse aí Ele também tá no vácuo Ele tá vendo Que ali é o vácuo Matei Ó moleque Caraca Tô muito louco hoje Tô muito louco hoje Na moral Então eu vou ficar nessa torre Que eu tô mais protegido Nessa torre Do que em qualquer outro lugar Na moral Cadê o moleque Cadê o moleque Cadê o moleque Não tô vendo nenhum moleque Ah tem um moleque ali no first Vamos tacar Flecha Esse aqui tá me vendo Ele não tá me vendo Aff Eu vou cair lá E meter Vem cá meu irmão Moleque doido É isso aí Moleque É isso aí Não tem mais ninguém aqui não Bom por aqui não né Mas eu vou ficar no lugar protegido Que senão A gente pode morrer muito fácil Se a gente vá Sei lá Aqui Olha ali Tem um moleque que morreu ali Mas sim Ele está no vácuo Então A gente tem que Sair desse lugar Amaldiçoado Que é o vácuo O vácuo Nossa merda Minha mãe tá me chamando Aqui velho Não Eu vou enganar Mentira Eu já fiz o que ela pediu Só que ela pensa Que eu não fiz Então tô ferrado Aqui velho Que ela me chama Atrapalha aqui o vídeo Oh my god No please no No you can't do it Será que foi uma flecha Tomara que tenha sido uma flecha Por favor É uma flecha Não é uma flecha Socorro Dios mio No No Já sei o que eu faço Se ele pegar essa flecha Ele fica normal Nossa Até mesmo que isso vai aparecer Acontecer né Não aparece Nem pra dar dano nele Vem Ele ainda tá Invisível 14 flechas 13 É parece que tá fazendo efeito Que as flechas estão sumindo Com certeza ele tá pegando Ah não Não para de correr Você já tá acertando ele? Ô louco Se eu acertando Eu sou o bichão Mas não tá não Com certeza não tá Definitivamente 5 minutos 5 segundos Quer dizer Caraca moleque Caraca moleque Caraca moleque Aí Definitivamente Oh my god No No please no Beleza Moleque Matei um Ele tá com Espara Espara De Ferro 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 moleque Ferro moleque Ferro moleque Não Não moleque Não Não moleque Morri velho Ah que droga Eu morri É bom Foi uma boa Porque a gente morreu No final Da partida Não foi tão ruim Assim Parece que a gente vai morrer Bem aqui Olha Dio Dio KFR Detecting Fly And É parece que Adicionaram Anti Hacker Fly Sei lá Anti Hacker Foi bom Mas Pessoal Espero que eu curtir O show E pro logo Que senão vai começar A outra partida Mas é isso Valeu Falou E fui A gente não ganhou Nessa partida Mas beleza Eu vou mudar Minha esquina Não vou deixar Essa esquina Eu vou ficar Com a normal Que eu tinha jogado Na última partida Porque isso aqui Ficou muito coisado Assim Nada a ver Mas é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau